Borde do mal, é de vigário geral, quem manda Borde do mal, é de vigário geral, quem manda Borde do mal E o bonde aqui não é ambulante, é o bonde do strafe, mas sem maldade mano, sem apologia, pois isso é só um jogo e eu vou seguir aqui sem simbologia É papo de ideologia, é papo de diversão e alegria, ae, mano fuscada tá no mic, eu vou representando e você solta um like Ae meu mano, papo reto, tô no trux, bonde pesadão e eu dou um rola de Hilux E ae pai, tranquilidade, como é que tá Natal, como é que tá essa cidade, maravilhosa do carro eu vou descer Calma, smash cast, tô queixou a vó bronca, é aqui que colhe o bagulho no agulho né Não, é lá no comprimidos em branco, ei, 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 aqui só vende Aqui vende, mas não tem que vender pras pessoas não? Mas não tem que vender pras pessoas não, não Não, você tem que vender aqui ó Qual é a minha nota, tu tá doidão já hein mano Yo, the bonde do strafe que eu dei, the bonde do strafe que eu dei Caralho, eu falei de mim, Rafa Moreira mano Caralho, eu falei de mim, Rafa Moreira mano Bro Dentro da lata de lixo Caralho, é lá do outro lado Calma ai, Crazy Não embaça mano, eu tô dançando aqui E em seguida lança uma advertência Quando o senhor tá falando que é bobo A advertência vai ficar verbal Só falando pro senhor mesmo E o senhor leia as regras lá, tá? Beleza, foi mal, mano Perdão, de verdade De verdade, foi mal Beleza, porque se não tivesse essa mula aí Os meninos iam perder o que eles tinham na mão aí Pô, tinha rebaixado Ô, Fusquinha Foi mal, perdão, de verdade Beleza, tá liberado aí, tá? Não vou lhe aplicar nada, pode seguir o seu caminho Bye bye, gente Espera o Fusquinha Que isso, irmão Caralho, ah não, vão reclamar, vão reclamar Que isso, cara Que isso, irmão Qual foi Qual foi, velho E aí, qual foi Aí, tu viu o que que tu fez ali, mano? Pô, tá roubou aí, cara Atropelou a gente aqui, cara Ué Aqui pra mim não atropelou, não Ah, beleza E aí? Pra onde eu tô olhando Pra onde eu tô olhando, Fusquinha? Aqui, ó Foi minha intenção, mano Tá, beleza 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 Olha o Crazy falando todo torto no chão Pode ir, mano Pode ir, mano Pode ir, mano Ah, o Jesse que vai dar a calcão Qual vai ser a calcão quando chegar lá, Jesse? É, vamos chegar se enrolando Os caras vão enquadrar, nós vamos mandar Levanta, que porra é essa Aí chega falando Pô, a gente quer entrar pro bonde Os caras vão enquadrar a nós Porque a gente tá invadindo a favela Aí a gente fala assim A gente quer entrar pro bonde, não sei o que Quando tiver se enrolando o caô Tenta ali, soco e porra geral, tá ligado? Bora, puxar, vai largo o dedo Demorou Aí, a favela é aquela ali perto Da onde tem dinheiro pra caralho Cifrão no mapa Olha lá, caralho Qual é, Crazy? Qual é, Crazy? Porra, pô, homenzinho, mané A prata da maconha? Não, é uma caveirinha, pô Uma caveirinha Uma caveira vermelha? Isso, isso Calma aí, tá, deixa eu ver Marquei, marquei A gente tem uma caveirinha vermelha Aí, espera aí que eu vou atender a porta do T1 Aonde? Atenção Qual é, mano? Tu tá dentro da moda, mano Qual é, mano? Aqui, aqui eu tive que fazer um Cadê vocês? Cadê vocês? Tem carteira, mano? Tem carteira Caralho Tenho não, tenho não A polícia vai me tacar com a aula Tu quer pestar um racha, mano? Cadê vocês, mano? Pestão racha, vamo lá na garagem Vamo lá na garagem Não, vamo apostar daqui Apostar daqui Para aí, pô Cês tão aonde, caralho? Daqui até onde? Daqui até onde? Daqui lá na frente Lá na segunda esquina Lá, vale eu fui Vamo, vamo lá Vamo, vamo lá Caralho Caralho Vamo, vamo lá Velozinho, bravo Qual é, minha nó? Chamou no grau, hein? Chamou no grau, minha nó Caralho 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 Caralho, que porra é essa aí, mano? Tava calhando com essa motinha aí, hein, mano? É eu, caralho Vamo falar que a gente quer se aliar, pô Vamo falar que a gente quer se aliar, não Não, pô Ó, abre o mapa aí Joga um pouquinho pra direita e pra cima Aí vai ter uma caveirinha no meio de vários cifrão lá Caveirinha vermelha Aí clica duas vezes e ele vai fazer a rota roxa lá Tô vendo, tô vendo Pronto, clica lá duas vezes pra fazer a rota Qual é, Jess? Passacau aí, Jess Bora, ué, a parada é essa, pô Falar que que é se alistar, pô Saber como é que é a informação pra entrar no bonde E depois, e depois Ah, os caras vão chegar perto pra conversar A porrada vai comer, pô Então bora, bora Bora, vim, bora Vamo botar o papo reto, bora Cês tá ligado que cês vão tomar banho, meu Acabei de tomar banho, porque o rodeirador tá aí Você atropelou 3E, você atropelou 300 cara, mano Não, não é, 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 não é Tô aqui, pô Tamo aqui já na boca aqui, ó, fujo Cadê, vamo entrar aqui se foda Subi aqui, mano, quebra-mola E aí, caralho, cadê aqui, a escadaria, a escadaria aqui, vamo subir essa escadaria aqui Boa noite, boa noite, valeu, valeu, saindo aqui Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Pô, cadê, mano, os caras Cadê a cavilinha Fui Ai, tem um maluco de moto atrás, ai, o Fuscada, mano Caralho, já ia botar o papo reto em Fuscada Cadê os caras, vamo descer aqui no início da boca, vamo ver se a gente encontra os caras Essa moto de entrada Cadê os caras, mano Papo reto Qual é, mano, qual é, onde tem droga aqui no papo reto, mano Sei lá, vai assistir o maluco Ai, tem droga Qual é, rapaziada, bagulho é doido, cadê a droga, mané Coé, rapaziada Não, mano, se der ninguém aqui nasceu, eu liguei aqui, ó Cadê, 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 bora lá Onde eu vi foi aqui na frente Foi aqui, ele dava aqui com a moto parada aqui Mas ele venceu, ele foi a corrente Cadê, cadê tu? Aqui, ó Maruco soltou fogos e saiu correndo, hein Ai, ai, ai E olha lá, tem uma parada aqui, ó Cadê, fusca, tem cara aí? Não Ah, morreu Ah, é aqui em cima Vou subir, vou subir Que porra é essa Caralho Ah, morrer não, morrer não, que isso, mano Caralho, tá maluco Caralho, morrer no papo reto, mano Matinha brabona, mano Que brabo, hein Que uma comédia, ó, cadê Caralho, aqui é a laje dos bagulho Caralho, aqui é o papo reto Se a gente domina um bagulho desse, a gente tá feito, mané Porra, tem nenhum real, tô pobre Ah, eu tô menos quarenta e cinco mil Eu tô menos quarenta e oito, caralho Mergulhei, mano Eu tô menos quarenta e oito E aí